Edital da Secretaria de Educação alterado mais uma vez. Está sabendo dessa novidade? Hoje no Diário Oficial saiu mais uma retificação do seu edital. Dessa vez, são duas importantes alterações. A primeira é o fator de correção. Até a data da publicação da prova, três erradas iriam anular um item correto. Mas agora mudou. A Secretaria de Educação resolveu voltar lá para aquele modelo de 2021. Vocês se lembram? Quatro erradas vão anular um item correto. Isso significa que cada erro vai pesar 0,25 sobre a correção final. E mais importante alteração também é que a Secretaria reduziu a pontuação mínima para você estar classificado. Até a publicação do edital eram 48 pontos. Agora não. Você precisa tirar no mínimo 30 pontos. Mas você sabe que precisa tirar muito mais que 30, não é? Porque essa prova está cada vez mais concorrida. Olha, eu estava analisando agora os comentários dos alunos. O que eles acharam dessa alteração? Eu gostei muito desse comentário aqui, da Débora. Deixa eu ler ele aqui para vocês. Ela disse assim, também gostei, professor. Agora é só estudar mais para conseguir uma boa carência, porque o nível deve aumentar. Essa alteração de hoje é uma alteração boa, porque ela vai facilitar a prova. No entanto, a nota de corte certamente vai ser bem alta. Então a gente tem esse lado positivo e também o lado de se tornar mais concorrido e da nota ser mais elevada. Ah, e se eu fosse você, visitava agora a minha bio. Lá tem muitas formas de você se preparar, inclusive aulas ao vivo para você garantir as melhores carências. Quer ano que vem substituir diretor, vice ou coordenador? Então, olha, cola com a gente. E você, o que achou dessa alteração? Aproveita para me seguir e deixar aqui nos comentários. Quero saber qual a sua opinião sobre mais essa alteração para a sua prova.